Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Tojaca. Bom, nessa videoaula tearei para vocês aqui, bom, como ter sempre o seu sinal H na operadora TIM Brasil. Bom, como faço isso? É para ter a internet grátis, claro, mas não vou ensinar como, mas a TIM corta o seu sinal H quando os seus créditos expiram, ou seja, eu vou aqui solicitar os meus créditos, ok, um pouco de lag, tá. Seu saldo é de 11 centavos, vale até dia 26 de agosto de 2015, ou seja, até dia 26 de agosto de 2015, eu terei o sinal H, no celular não é H+, é só H, mas é normal. Então, até esse dia eu vou ter sinal H. E você aí deve ter perdido o seu sinal H, mas como você vai fazer para voltar? Vai ser fácil, você só vai precisar ir em uma banca onde fazem recargas e recarregar 10 reais. Quando você recarregar que o cartão estiver em seu celular, já vai descontar a diária, né, claro. E aí, o que você vai ter que fazer? Você liga para alguém conhecido seu de outra operadora para gastar tudo, tudo mesmo. Igual assim como eu fiz, eu gastei todos os meus créditos aí no mesmo dia que eu coloquei. Vou mostrar aqui alguns prints que eu tirei no mesmo dia. Aqui, nossa, que lag. Aqui. Aqui. Eu recarreguei 17, 18 e 28, 10 reais. E aí, às 20 e 45 eu já tinha 11 centavos e o sinal H. Mas peraí, peraí, você vai gastar tudo, vai ficar com sinal H até tal dia, mas você não vai poder usar a internet no dia que você recarregou. Por quê? Porque você pagou a diária. E, pelo menos na minha região agora é uma lei. As operadoras não podem cortar a sua internet. Você vai pagar lá e você vai ficar com a velocidade reduzida. Não vai ser um bloqueio total. Então, por isso, na minha região não funciona o Psyphon ou outro programa que você vai utilizar para acessar uma rede VPN gratuitamente. Então, é isso. Ou seja, se você ficar com essa internet ali que está vindo, não vai funcionar o Psyphon. Vai pegar, mas vai ficar com a velocidade reduzida. Por isso, você tem que esperar chegar o outro dia. Aí sim você vai estar sem conexão com a internet e você vai poder fazer uma conexão com o nosso Psyphon. O querido Psyphon que ficou off na cara. Bom, se você não entendeu, espero que você reveja o vídeo. Se você não entender, eu vou dar mais uma explicação. Seus créditos acabaram. Você está sem sinal H+. O que você faz? Você recarrega R$10. E aí, quando esses créditos estiverem no seu telefone, você gasta tudo. E aí, espera chegar o outro dia. E aí, você conecta com o Psyphon. E aí, você vai ter o sinal H até o dia da validade dos seus créditos. No meu caso, é até dia 26 de agosto. Quando é dia 26 de agosto, vai acabar o sinal H. E aí, eu vou ter que recarregar mais. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí. Por favor, galera. Preciso de uma ajuda enorme de vocês. Meu canal, nessa última semana, o feedback dele caiu mais de 200%. Não sei porquê, mas... Tá caindo, né? O canal tá desacelerando o crescimento ali. Não tô pegando só um inscrito por dia. Me ajuda, galera. Por favor, por favor. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Divulgue e faça uma divulgação. Por favor, sério mesmo. Deixe seu like, que é muito importante. E é isso, galera. Espero ter ajudado vocês novamente. Por favor, se inscreva no canal. Dê like e... Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.